O choro do chão O choro do chão O choro do chão Venham todos, está na hora de sambar Mas eu senti, senti o apelo do surdo a chamar Venham todos, está na hora de sambar O choro da tuí que é meu lamento O meu sorriso é o alegre tamborim Por isso, minha gente, eu fiz estes versos assim O samba foi colorido na mente É algo assim diferente que eu não sei explicar Pode me dar sensação da verdade ou da ilusão Quando me põe a cantar Pode me dar sensação da verdade ou da ilusão Quando me põe a cantar Mas eu senti, senti o apelo do surdo a chamar Venham todos, está na hora de sambar Mas eu senti, senti o apelo do surdo a chamar Venham todos, está na hora de sambar Venham todos, está na hora de sambar Mas eu senti, senti o apelo do surdo a chamar Venham todos, está na hora de sambar